E aí time, ensinando pra vocês mais um vídeo, mostrando aqui, voltando na real, vídeo 94 de nossa série em busca, mentira Nossa série aqui, cidade 4.0, certo? Primeira mudança que eu fiz, vocês devem estar percebendo aí, eu tirei o x, certo? Então agora, a gente vai fazer um, tô planejando fazer um projetinho aí novo pra vocês, certo? Que vai ser surreal, tá? A gente vai tentar imitar uma indústria, certo? Que fica aqui bem perto da região onde eu moro, certo? Mas eu vou mostrar pra vocês a mudança que eu fiz, tirei o x, eu tirei também aquele da netherite, a gente não tem mais nada, ó, do moda netherite E coloquei aqui também mods novos, primeiro mod de novo que vai ser muito bom pra gente, vai ser esse torch, torchmaster Certo? Que adicione esses caras aqui, esses caras aqui são cabulosos, tá? A gente consegue fazer eles, não conseguimos A gente coloca essa tocha aqui, ele inibe o que? O nascimento de mobs hostis, certo? De mob, hostis, né? Mob aí, aranha, zumbi E esse cara aqui ilumina pra gente uma área gigantesca também, certo? E o da hora que eles podem ficar escondidos, porque a região deles não é aonde que eles conseguem chegar, certo? Outra coisa também que eu fiz foi o que? Vamos ver se... O que eu fiz aqui, vai? Eba... Eita... Cadê o botão aqui, pô? Aqui Foi colocar o mystical grid... Agricultor... Agriculturi Certo? Esse cara aqui consegue fazer todos, qualquer tipo de... É... Recurso Certo? Então desde netherite, temos aqui... É, enderpeel Certo? Tem... De urânio De constantan Tem tudo aqui que a gente pode fazer Diamante também Netherstar Então a gente consegue aí Farmar Tudo, ó Praticamente Com esse mod Certo? Acho que de agora O único mod que eu coloquei foi esse Certo? De novo Novidade aí E hoje A gente vai tá mexendo aí com uma coisa Diferente Porque Primeiro Esse negócio verde aqui na minha tela é o horroroso Certo? Mecanismo aí Peacones aqui Então a gente vai fazer esses caras aqui, ó Esses caras aqui, eles conseguem É... Como posso falar Dar visão noturna pra gente Se a gente tiver a posição Certo? Então a gente vai precisar fazer esses caras aqui Espero que não seja muito difícil Esses caras aqui eu não sei como faz Tá? Esse cara aqui Tranquilinho É vinha Certo? Então... Cadê? Esse cara aqui A gente não tem vinha, né? Boa, 06 A gente não tem vinha Então a gente vai entrar com o Mystical aqui, ó A gente vai atrás de fazer essa E já não vai dar, ó Já não vai dar Vou ter que farmar esses caras aqui, ó Então Eu vou arranjar aí vinhas Aqui tem vinha aqui, né, velho Pegar uma tesoura Tesoura Vou trazer aqui no sistema Pegar aqui mesmo No nosso PC Então aqui, time, peguei já O que a gente tá precisando Balde a gente já tem aqui, né? Balde, só eu vim aqui Já consigo fazer eles De maneira facinha E já precisa do que? Precisa fazer esse cara aqui Eu não preciso mais não Nem esse A gente precisa fazer esse cara aqui, ó Esse cara aqui precisa de silver Facinho de fazer E esse aqui a gente vai esquentar Então é só pegar e tacar esses caras aqui Vai esquentar pra gente aqui Certo? Com isso a gente consegue fazer esse cara aqui E esse cara aqui Prontinho Certo? Com esses dois Esse cara aqui vai ser tipo um armazenamento E esse aqui vai ser o que vai aplicar a poção na gente Pra fazer isso A gente já está desse cara aqui Que ele gasta aqui Constantan A gente não tem mais Constantan Aí sim Na verdade Na verdade vai ter que fazer isso Mas é fácil de fazer Só se entrar ali A gente já tem recursos Ainda bem, né? Agora a gente consegue fazer esses caras aqui Certo? A gente vai precisar de um desses caras aqui também Fácil de fazer Esse cara aqui A gente vai precisar de Engrenagem de tin Certo? Consegui fazer ele também E esse cara aqui Facinho Só Redstone e ouro Com esse cara aqui Esse cara aqui é cabuloso, tá? Deixa eu colocar ele Num lugar que tem energia Só pra mostrar pra vocês Nesse cara A gente consegue fazer as poções Ou seja Se eu colocar água E colocar uma cenoura dourada Transforma aqui já em poção noturna Pra nós O ruim Ou o bom Que a gente consegue vir aqui no Refined Pegar um Exporter Certo? Pegar um balde de água E Mandar daqui, ó Ele virar fluido E colocar aqui por cima Então aqui por cima A gente vai colocar Esse cara A gente pode mandar Ele pôr cenoura dourada Aqui também, né? Cenoura Vamos mandar fazer aqui Cenoura Dourada Fazer 13 Pra que a gente não tem mais Nossa, a velocidade Isso tá certo, né? É Demora mesmo assim Nossa, não demora muito feita Agora não foi nada Peraí, deixa eu dar uma vasculhada aqui Ó, time Fiz aqui uma mudança Certo? Só pra mostrar pra vocês Aqui a gente tem Farmando O que que eu vi que tava errado A gente colocou logo a cenoura dourada Só que Aqui Pisa ter essa poção estranha Essa poção estranha A gente coloca aqui um fundo Do Nether Já faz pra gente certinho Já manda pra cidade de cá Certo? Coloquei aqui os exporters Pra colocar os itens automaticamente pra gente A água O fungo do Nether E aqui a cenoura dourada Certo? Então ela vai gerar aqui pra gente Vai mandar pra esse tanque de cá A gente pode fazer o que? A gente pode aqui, ó Clicar Se eu clicar e apertar V Agora aqui tá Sendo colocada A Poção noturna Certo? Que eu posso fazer Vim aqui Cadê o de visão? E Desligar esse negócio Vai aqui Pronto aí, ó Agora a gente tá com visão Noturna No mapa todo Tá tudo pixelado Tá muito estranho Certo? Mas assim Tá muito melhor de ver Fala aí Se não tá ativo O que é isso? Nem parece que eu tô jogando Minecraft Então aqui a gente já tem uma forma De Não tá automática, certo? Porque a gente precisa fazer Cenoura dourada Cenoura dourada Posso vim aqui, ó Cenoura Cenoura E Fazer isso Certo? Eu coloco aqui E venho aqui Pego um Craft Troop Grade Certo? Eu coloco aqui Ele vai começar a produzir Automaticamente Pra gente aí Mandar pra cá, ó Certo? Então Aqui a gente tem um tanque Esse tanque aqui A gente pode deixar ativado Que ele vai fazer o que? A gente vai pegar Vai por aqui, ó Certo? Pondo aqui Esse cara aqui Vai tá funcionando 100% Porque ele vai gastar De 50 e 50 Esse cara aqui, ó Ele gasta De 50 e 50 A cada uns 3 minutos Tá aqui Certo? Então Primeiro objetivo aí Do vídeo A gente já fez O outro Vai ser algo bacaninha Que O próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Aí Que a gente vai tá fazendo Um projeto Gigantesco Que a gente tá fazendo Nesse mapa aqui A gente vai tá vendo No Rftools Rftools Que a gente tem Esse cara aqui, ó Esse Machine Infuser Esse cara aqui Ele é muito bacana Porque ele Ajuda a gente Em Dar eficiência Pras máquinas Certo? Então Se eu fazer o que? Se eu vim aqui, ó Esse cara Esse cara Que tá minerando Certo? Deixa eu colocar Um builder Deixa eu pegar Um builder Aqui A gente não tem Um builder Ou seja Eu vou ter que parar Esse cara aqui Vamos parar Esse cara Retirar Isso daqui A gente vai quebrar Esse cara Vamos fazer o que? Vamos colocar ele aqui Colocar o nosso Infuser O nosso builder Aqui A gente vai pegar Uns Esses Cadei Card De mensa Não charge Vai pegar esses caras aqui Vamos colocar Nesse cara aqui, ó Se a gente colocar Algo muito bacana Ele vai começar A infusionar Esse builder Esse builder Quando ele tá infusionado Ele chega assim Em nível 100 Ele é muito rápido A eficiência dele Melhora Ele vai começar Ele vai começar E aí Ele vai começar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto